O Sindicato Rural de Januário em Minas Gerais, em parceria com o Senar, tem realizado capacitações e treinamentos para a criação de pequenos animais e aves. Quem conta os detalhes desta ação, aqui no Sindicato na TV, é o secretário-executivo do Sindicato e mobilizador do Senar Minas, Valdivino Rodrigues da Mota. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Marcelo. Satisfação falar com um amigo. Vamos começar, então, essa ação promovida pelo Sindicato com o Senar. Surgiu para a recuperação de nascentes. Conta para a gente aí como se deu todo esse processo aí, Valdivino. Sim, essa região, ela é uma característica um pouco diferenciada, porque nós estamos, esse trabalho que a gente fez, nós estamos fazendo um trabalho, propriamente nisso, quase na nascente do Rio Peruassu. Então, nós começamos lá um trabalho de recuperação de nascentes e, posteriormente, com os parceiros aqui, nós, então, levamos algumas capacitações, alguns treinamentos voltados especificamente para a área da produção. E temos uma ênfase relativamente boa em relação à criação de pequenos animais e também no aproveitamento de alimento. Agora, como funcionam os cursos aí, treinamentos com os produtores rurais? Os cursos funcionam mediante a parceria do Sindicato Rural de Januária e o Senar Minas, onde nós, através de demandas, das demandas dos próprios produtores rurais e das famílias, nós apresentamos essas demandas ao nosso Senar Minas e é liberado para nós, para a gente realizar essas ações. Agora, a criação de ovinos tem sido uma das melhores alternativas de rentabilidade para o semiárido no norte de Minas Gerais? Sim. Essa questão da viabilização da criação de pequenos animais, ela tem sido adotada aqui, em virtude da seca, desse período crítico de falta de chuvas na nossa região. Existem os animais que têm uma forma de resistência a esse clima e a gente tem condição de ter uma lotação de animais maior por hectare e também a viabilidade da rentabilidade da atividade econômica, provavelmente, de ovinos e caprinos. Essa criação de ovinos e caprinos já está consolidada aí na região? Sim, aqui tem vários produtores que têm criação aqui de forma extensiva, é uma viabilidade econômica, inclusive tem até uma associação aqui de criadores de ovinos e caprinos, que é caprinos, e tem sido uma alternativa para o pequeno produtor. Agora, além da criação de animais e aves, o Sindicato Rural tem trabalhado também com outras áreas, como a produção de hortaliças e fabricação de alimentos e até artesanato, é isso? Sim. O Sindicato Rural, em cima do que é a realidade da região, nós procuramos diversificar ao máximo o oferecimento de custos e capacitações para que a gente atenda os produtores nas suas demandas. E que esses produtores podem ter, eles e suas famílias, terem renda suficiente para que eles possam permanecer nas atividades e também na zona rural, evitando aí o êxito do rural. Agora, dentro dessa questão aí, você tem essa diversificação, temos aí até artesanato, isso facilita? Realmente você consegue dar alternativas, dar opções para os produtores? Sim, com certeza, nós temos aí na região, nós somos uma região muito rica de cerrado, então essa forma de artesanato, principalmente aproveitando aí a forma de cerrado, as coisas naturais, tem gerado uma certa receita dessas famílias para que eles possam ter isso aí como uma renda extra-rural. E qual é o perfil dos produtores rurais atendidos nesse projeto? Nesse projeto especificamente são pequenos produtores, são pessoas com áreas inferiores a 150 hectares e que eles têm perfil de pequenos produtores rurais. Dentro desse perfil, né? Agora, o produtor que tiver interesse de aderir ao projeto, basta procurar o sindicato? Sim, nós estamos aqui, o Sindicato Rural de Januária, ele tem sede aqui no município de Januária, mas nós atendemos aqui, no entorno do município de Januária, nós atendemos cinco municípios, né? Compreendos municípios de Januária, Pedras de Mar e da Cruz, Bonito de Minas, Quanto Marinho em Itacarambi. Então, é a área de abrangência oficial do Sindicato Rural e o procedimento é as pessoas procurarem aqui o Sindicato Rural de Januária, onde a gente vai atender essas demandas, né? Dentro da realidade da nossa região. Conta um pouquinho mais para a gente a realidade aí dessa região de Januária aí. Você já começou a falar um pouco, mas até a localização, a questão de ser uma região que também sofre com a seca aí? Sim, nós estamos localizados aqui, né? Numa região, nós estamos no lado esquerdo, na margem esquerda do Rio São Francisco, né? Na próxima cidade de Montes Claros, né? Nós estamos aí a 160 quilômetros de Montes Claros. É uma região de polígono da seca, né? Nós estamos aqui no Semeado do Mineiro. E que a gente tem como atividade principal, na área rural, a criação de bovinos. Bovinos de corte. Mas hoje, com essa dificuldade, com a falta de chuva, escassez, né? Das chuvas, os produtores rurais estão procurando hoje as alternativas, né? Uma das alternativas é essa criação de ovinos de caprino, né? Temos aí a questão do beneficiamento do fruto do cerrado, né? Que é a valorização aí da questão ambiental com a questão econômica, né? Então, nós temos várias alternativas aqui que os produtores rurais estão profissionando, estão se capacitando para que eles possam continuar no meio rural e ter aí o seu sustento e ter a viabilidade econômica da atividade. Paulo Boquinha, a pecuária esse ano, ela ficou complicada com várias questões. Isso também ajuda a ter essa migração justamente dentro da realidade de vocês? Sim. Diminuiu muito aqui o nosso rebanho bovino, né? Precisamente por falta de chuvas, né? As pastais, né? Nossos pastais morreram aí cerca de 80%, né? E hoje as pessoas estão tendo que migrar algumas atividades para que elas possam ter uma renda nas propriedades rurais, nas fazendas, né? E que com isso elas possam manter essas propriedades rurais, manter também o seu sustento e estar aí também, né? Propiciando o desenvolvimento regional. Né? Desse desenvolvimento, né? Agora, no comparativo, vocês conseguem consolidar melhor a ovinocultura e a caprinocultura aí, comparando com a criação de gado, ela é mais adequada para os produtores aí da região? Não, ainda é a atividade principal nossa aqui, ainda é a pecuária de corte, o bovino, né? Essa alternativa é uma alternativa secundária, onde alguns produtores passaram a ser criadores, a criar como uma forma secundária, uma forma alternativa de estar gerando renda nas propriedades. É agregando a renda na atividade rural. Ah, é, para diversificar, no caso, né? Para diversificar. Está certo. Não é uma substituição, e sim uma diversificação. Essa é a ideia para ter uma alternativa maior de renda, porque quando acontece esse ano, com a queda da rouba do boi, a questão de toda essa pecuária nacional que está passando este ano, certo? Sim, com certeza, né? Ela é uma atividade que ainda é, a atividade de abuso nocultura ainda é a atividade principal da região, né? Nós não temos a cultura da atividade leiteira, né? Então, nós tínhamos que ter uma outra alternativa que tem uma renda, né? Seria uma renda mais frequente, né? Para que esse produtor possa, de fato, estar ali desenvolvendo a atividade rural. Os custos dessa pecuária têm aumentado muito? Sim, nós temos demandas diversificadas, certo? Na região aqui, a gente tem a abuso nocultura de corte como atividade principal, demanda muito custo, né? Tanto na área de genética, de cuidado sanitário, alimentação, mas também as outras atividades, que é a produção de hortaliças, né? Criação de aves, produção da cachaça, né? Que é uma tradição daqui do Norte de Minas, né? A produção de rapadura, enfim. Todas essas atividades, que elas são de cunho do pequeno produtor, ela é bastante demandada para nós aqui. Eu agradeço, então, a participação do secretário executivo do Sindicato Rural de Januária, Minas Gerais, Valdivino Rodrigues da Mota, que também é mobilizador do Senar Minas. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade e estamos aqui à disposição. Obrigado. Obrigado.